Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, o novo método, topzera, de você estar ganhando 5 mil de RP a cada 30 segundos, mais ou menos galera, exatamente isso, acho que é menos ainda de 30 segundos, dependendo aí um minutinho, depende muito da sua, depende de como você vai fazer, eu vou ensinar aqui. Galera, esse método que eu vou fazer é solo, mas o melhor para você poder fazer é com a ajuda de amigo, assim você vai revezar. O que é que acontece? Essa semana é a atualização de Halloween, tem alguns anos para cá, ela começou a introduzir no modo online 76 localizações de peiotes, peiotes é uma planta que você quando come ela, no caso tem uma ali no vaso, você se transforma num animal aleatório, então 76 localizações. Eu tenho no canal que eu gravei o ano passado e eu vou repostar para vocês esse método, esse método não, essa localização no canal secundário, então se você aqui não conhece o canal secundário, primeiro link da descrição aí tem o nosso canal secundário, vai lá, se inscreve e ativa o sininho e fica ligado que vai sair o vídeo das localizações do peiotes aqui no modo online, tá certo? Então assim, eu vou fazer solo, mas eu recomendo que você faça com a ajuda de amigo. Como que funciona o glitch, galera? Primeira coisa, eu vou mostrar aqui a localização para vocês. Bem aqui, tem um peiotes, uma localização de um peiotes, tá certo? Como eu disse, vai ter, são 76 localizações, canal secundário vai sair já já. Então assim, pô, dá para fazer muita coisa bacana, dá para fazer muita coisa bacana com essas localizações aqui, só vai durar até o dia 28 da semana que vem, tá bom? Quinta-feira, então tem que aproveitar para você upar o seu level, mano, tá? Então como que funciona? O método solo, você vai ter que entrar numa sessão pública, quanto mais gente, melhor. Você vai ter que achar, na sorte, alguém que esteja no lobby de algum serviço. Então por isso que eu falo, se você tiver um amigo, pede para ele ficar no lobby de qualquer serviço e vai dar certo, tá bom? Então vamos ver aqui se eu vou conseguir achar nessa sessão aqui, ó. Primeira coisa que você faz é encostar aqui, né, no peiotes do modo história. Eu queria já mandar um salve aí para a Ranielle, a Ranielle de Hermelino Matarazzo, muito obrigado aí pela consideração, ela me pediu um salve, então um salve aí, estamos juntos, tá bom? E agora vamos lá, ó, peiotes aqui do modo online. Estou encostado nele e está aparecendo a opção de seta para a direita, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em GTA Online, vamos vir aqui em jogador, e aí a gente vai achar aleatoriamente alguém que esteja com a opção de juntar-se ao jogo, tá bom? Vou vir aqui, ó, não apareceu nenhuma opção de juntar o jogo. E aí a gente vai, tá bom? Indo, vai de um para o outro até aparecer a opção de juntar-se ao jogo. Vou vir aqui agora, ó, nada aqui, nenhuma opção de juntar o jogo. Novamente aqui, vai subindo, vai indo aí, galera. Se você não achar alguém com a opção de juntar o jogo, você vai ter que mudar de sessão. Por isso que eu falo, é melhor você achar alguém, um amigo, e aí vocês revezam, tá bom? Olha só, vou vir aqui, ó, nada, vou ter que mudar de sessão. Aqui, ó, achei. Então essa pessoa aqui está no lobby de algum serviço. O que eu vou fazer? Eu vou clicar para juntar o jogo, vai vir a tela de alerta, eu aperto uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes aqui, setinha para a direita, agora eu confirmo. Então, veja que na cutscene da alucinação, eu consegui subir para o serviço, tá bom? Olha, veja que de fundo deu aquela imagem borrada da transformação do peiote e eu vou sair. Quando eu sair, galera, eu acabei de... Olha lá em cima, ó, cinco mil de RP, vocês viram ali em cima? Cinco mil de RP eu ganhei agora. Então é muito fácil, mano, tá? É muito fácil. Vou fazer de novo, vou aproveitar que aquela pessoa está no lobby lá ainda e vou fazer de novo para vocês verem, ó. Veja ali, ó, estou no level 129 com três barrinhas e meia cheia ali, ó. Tá bom? Vou grudar aqui, vou rapidamente ir lá porque você não sabe até quando aquela pessoa vai ficar no serviço. Então por isso que é foda fazer, é assim, aleatório. Você tem que fazer com alguém, com algum amigo aí, tá bom? Vou aqui de novo, ó, tal opção de juntar o jogo, vou de novo. Então você vai fazendo até, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Confirma, tá bom? Apertando seta para a direita, né? Naquela tela preta, não alerta. Confirmei. Vai dar alucinação, ó lá, ó. Deu uma tela branca, tá bom? Vai dar aquela imagem borrada de fundo, ó lá, ó. Porque é alucinação do peiote, beleza? Acho que alguém, ó, a pessoa está no porco fardado esperando alguém entrar, vai tirar atrás de alguma coisa. Então assim, é bem aleatório mesmo. Vou sair e lá em cima, ó, mais cinco mil de RP. Então é isso que você vai fazer, tá bom? Faça com a ajuda de amigo que é bem melhor. Sei lá, bola um plano com o amigo. Fala, ah, mano, vou fazer dez vezes, você faz dez. Eu faço vinte, você faz... E assim você, né, mano, faz uma meta aí entre você e o seu amigo. Então esse é o método aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Duas, duas, duas exemplos aqui. Espero que vocês gostem, compartilhem, deixem o like. Quem não for inscrito, se inscreve e ative o sininho das notificações. Fica ligado que vai ter mais muito vídeo pancada hoje ainda. Vai ter a localização de 76 peiotes aí que está saindo hoje no modo online, tá bom? Aqui no GTA. E eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.